Eu lembro que um dia eu fui num shopping, que acho que era até aquele shopping em Guatemi, assim. Aí eu ouvi, assim, polícia tocando uma loja de discos. As pessoas ouvindo, assim, polícia, o cara nem sabia que eu era daquela banda. Mas eu ouvi aquilo e falei, pô, louco, né? Aí a nossa música, o nosso single, não tocava em rádio. O Aú, ele foi boicotado no começo. E a gente foi fazer um show no Projeto SP, que eram dois dias. Aí, do nada, tava esgotado os dois dias. Sold out. E nunca tinha acontecido com a gente. A gente falou essas coisas estranhas, né? Mas legal. Quando a gente fez o show, cara, as pessoas cantavam as músicas do cabeça inteira. O show inteiro. Todas as músicas, assim. Eu lembro que eu olhava pro Marcelo, que tocava do meu lado, e falava assim, cara, acho que eu vou chorar, cara. Porque você nunca espera isso, né? Assim, uma identificação tão... E as turnês anteriores eram os singles. Eram os singles, assim. E uma identificação com o trabalho inteiro, tão rápida e tão visceral, e fora do padrão da mídia, entendeu? A gente ainda não tava nesse momento. Depois, a Aú foi música de novela. Como eu te falei, ele foi no Steve Sander. Depois, a gente virou coqueluche e com o disco mais pesado. Isso é muito louco. Tipo Nirvana, né?